Hoje é um momento muito importante, um evento grandioso aqui no município de Ouro Preto. Estou muito feliz de poder estar à frente dessa pasta tão importante que a Secretaria de Gopecuária. Semana que vem eu completo um ano à frente dessa pasta, uma pasta tão importante. Poder estar aqui hoje no auditório da Prefeitura e ver o auditório lotado mostra que o programa tem credibilidade. Hoje é um momento, para mim, um momento ímpar, um momento muito importante, não só para mim, principalmente para os produtores rurais do nosso município, onde nós estamos hoje assinando o convênio aqui do programa do ZAP, que é um programa do Estado, Zoneamento Ambiental Produtivo, onde vai dar todo o diagnóstico daqueles produtores rurais, se o que eles estão plantando vai colher fruto à frente, se o que ele está plantando está errado, se a terra está adequada, se não está, quantas hidrobacias tem o nosso município. Eu fiquei assustado, não imaginava que Ouro Preto região tem tanta água. Nós temos oito hidrobacias no nosso município e mostra que a gente está, graças a Deus, a Prefeitura, através da Secretaria do Pecuário, está com uma credibilidade muito boa. Há muito tempo eu não vi o auditório, tão cheio como eu estava hoje. Pedi desculpa a algumas pessoas que teve que ficar em pé, devido a ter poucos assentos, mas fiquei muito orgulhoso de chegar aqui da Geralda, a presidente da cooperativa Copa Forte Santa Rita, que vem desempenhando um belíssimo trabalho, uma mulher guerreira, ao presidente do Sindicato Trabalhador Rural, o Ricardo, que desmotivou muito também, cobrou para que esse programa poderia ser colocado, executado no município de Ouro Preto. Vários presidentes de associações de piedade, Mata dos Malmitos, Santa Rita. Então mostra que o trabalho da Secretaria está sendo sério, que tem credibilidade. Outra coisa muito importante falar aqui, é possível sim a Secretaria do Pecuário trabalhar junto com a Secretaria do Meio Ambiente, é possível produzir com sustentabilidade, responsabilidade, respeitando as áreas de APP. Queria agradecer ao prefeito, à vice-prefeita Regina Braga, ao prefeito Ângelo Oswaldo, por estar nos dando essa oportunidade, a desempenhar esse trabalho. Isso tudo está acontecendo porque estava no plano de governo do prefeito do Ângelo Oswaldo da Regina Braga, que lá no plano de governo fala, atender aos produtores rurais, agricultores rurais, associações, cooperativas, isso tudo, graças a Deus, vem acontecendo. Primeiro ano meu como secretário, muito feliz depois de 10 anos, a compra casada do PNAE, que o município tem que comprar no mínimo 30% do agricultor familiar. Isso tem 10 anos que não acontecia, e nós já chegamos ao número de 35%, a expectativa para 2024 é melhor ainda, aonde nós já tivemos uma reunião com a Secretaria de Educação, a previsão para o ano que vem são 600 mil, a Copafor melhorou muito a qualidade dos produtos, hoje tem uma confiança produtor com a prefeitura, hoje a prefeitura paga em dia, um tempo atrás eles estavam desconfiados, não queriam produzir, porque estavam demorando 4, 5 meses para receber. Então mostra que o trabalho está sendo bem feito, é um trabalho sério, esse plano é uma previsão de 10 meses de trabalho, nós vamos envolver todas as comunidades rurais para participar, principalmente eles que estão no campo, que sabem como funciona, e é isso, a gente está muito feliz, em breve agora também nós vamos estar inaugurando a feira noturna aqui na Praça da Estação, em frente ao Coreto, um lugar charmoso, tem a Maria Fumaça, é uma parceria com a Secretaria de Turismo, aonde a gente vai ter uma música ao vivo, e vai ter aqueles produtores rurais, vai poder estar expondo seus produtos. Acabamos de aprovar agora o projeto de lei da Feira Livre, isso é muito importante, porque nós estamos tendo vários conflitos, aonde tem as feiras, vou dar um exemplo, a Feira da Barra aqui aos domingos, quando o pessoal chega para expor as barracas já tem carros estacionados, então tem conflitos com essa lei agora aí, essa portaria sendo publicada. Isso não vai acontecer mais, porque vai ter as placas na hora de feira, então proibido estacionar. Acabamos aqui hoje também, um dia de notícias muito importantes, conseguimos também para a Associação da Armop, presidida pelo João Bosco, lá do Leite, que vem desempenhando um belíssimo trabalho, o título de utilidade pública, o apoio através da Câmara Municipal, do vereador Vantui, que nos ajudou bastante. Então, graças a Deus, as coisas vêm acontecendo.